Somos feitos de sonhos. O sonho de ver o mundo como um só. Atletas e torcedores. Orientais e ocidentais. O sonho de todos se enxergarem como iguais. De compartilhar nossas dificuldades, nossas conquistas e nossas derrotas. Porque todos torcemos e jogamos pelos mesmos motivos. Pela superação. Pela união. Pela paz. Todos juntos. Pela paz.